Camaragibe fez hoje um mutirão para vacinar grávidas e mulheres que tiveram bebês há até 45 dias. Todos os postos de vacinação do município só atenderam hoje esse público. Maria José, que há 10 dias deu à luz a Benjamin, tomou a primeira dose da vacina Pfizer e ficou feliz da vida. Mãe de quatro filhos, ela não vê a hora de ficar imunizada contra a Covid-19. Eu achava que ia demorar, mas graças a Deus, a gente está com a nossa vacina para proteger nossos bebês, né? Vou me cuidar usando máscara, álcool em gel, tudo direitinho. A Anny, que está grávida de uma menina, também tomou a primeira dose do imunizante aqui na Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo. É um alívio saber que eu estou protegida e vou constantemente passar para ele e para ela também. Essas mulheres fazem parte do novo grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Camaragibe. Hoje pela manhã, esse grupo teve atendimento exclusivo, porque nos 45 postos de saúde da cidade, só foram aplicadas vacinas nas gestantes e mulheres com até 45 dias pós-parto. Quem não tiver cadastro nas unidades de saúde, deve ligar para o Disque Vacina no 2129 9570 ou acessar o site vacinacovid.camaragibe.pe.gov.br. É por aí que faz o agendamento. A coordenadora do PNI de Camaragibe, Maria José Neves, disse que 1.090 mulheres desse novo grupo precisam ser vacinadas. As doses vão chegar aos poucos. Nessa remessa vieram 420 doses da Pfizer. Lembrando que a vacina continua sendo aplicada nas pessoas dos outros grupos. Nesse primeiro momento, nós não recebemos vacina para 100% das nossas gestantes hipoérperas. Porque nós temos um total de 1.090 gestantes e recebemos, nesse primeiro momento, 420 doses. Aí nós estamos fazendo aquelas gestantes que já estão no último trimestre, estamos dando prioridade a elas. E à medida que for chegando mais vacina, a gente vai descendo para os outros trimestres. Em Camaragibe, já foram aplicadas 34.856 doses das vacinas contra a Covid-19. E o melhor é saber que aqui no município, a segunda dose da Coronavac está garantida para quem precisa. Até agora não faltou. Abrimos para outros grupos de comorbidades e está tudo certo. Graças a Deus, até aqui as pessoas estão procurando bem a vacinação, a segunda dose e estamos concluindo. Eu gostaria que a população ficasse bem tranquila, que quem precisa fazer a segunda dose, nós estamos fazendo com a Coronavac normalmente. Agora é por agendamento. O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 em Camaragibe deve ser feito pelo site vacinacovid.camaragibe.pe.gov.br ou se preferir pelo telefone, é o 21299570. Então, todos os assistenteses filmamizens.comapagsed.com.br Visitaremos o nossoorte.com.br ou se preferir pelo telefone, é o ídolo 240. Obrigado ao nosso cliente. Então, até aqui o Acredito Executivo, vou te Анок, tiverem他們 que todas as empresas vão realizar o processo de utilização de Dogov.com.br